Salve salve rapaziada, to aqui de volta né, trazendo novidades pra vocês e nesse vídeo aqui né, vou tá comentando e mostrando aí pra vocês Algumas coisas ainda que não chegaram no Free Fire e pode tá chegando aí na próxima atualização aí do game, tá bom? Então são várias coisas aqui legais, são personagens, são armas aí que pode tá chegando e muito mais Então se você quer saber tudo rapaziada, que pode tá chegando na próxima atualização do Free Fire Fica até o final do vídeo que eu vou lhe mostrar tudo rapaziada A dobro USP né rapaziada, no Free Fire, tava previsto pra chegar nessa atualização rapaziada, porém não chegou né Então você pode tá utilizando aí duas USP né, igual a Vector, então isso é muito interessante né rapaziada Já comenta aí se você gostou, tava esperando aí, se você tá aguardando aí essa novidade chegar Então tava previsto pra chegar nessa atualização, porém não chegou né rapaziada, infelizmente Mas acredito muito aí que pode tá vindo na próxima atualização do Free Fire né, que é o BB aí 28 Beleza rapaziada, então vou prosseguir aqui com outra informação pra vocês Uma novidade que pode tá chegando aí em breve no Free Fire é essa arma aí beleza, é uma pistola É um Encheater MK40, é uma pistola aí que tem uma alta velocidade de disparo E pode tá chegando aí na próxima atualização do Free Fire, beleza rapaziada Então aí foi algumas notícias que vazaram e eu tô trazendo aqui essas novidades pra vocês A Garena não confirmou nada beleza, só apenas vazamento que pode tá chegando aí na próxima atualização Beleza? Outra novidade rapaziada que pode tá chegando nessa próxima atualização é aí a personagem né, Elza Ela possui uma habilidade aí chamada Nano Nevos né, capaz de neutralizar habilidades ativas Como a Loki né, CR7 e Kami, tá bom? É uma personagem aí muito apelão, beleza tropinha? E quando ela atirar nos inimigos né, ela vai... É, os inimigos aí vão ficar incapazes de usar habilidades ativas Como também com VTP em HP, tá bom? E após ser atingida aí, os inimigos vão ficar por 5 segundos Impossibilitados de utilizar habilidades ativas rapaziada Então é uma personagem aí rapaziada, tropinha, que tava previsto pra chegar né Faz bastante tempo e ela não veio pra o Free Fire E acredito muito aí que na próxima atualização né, da OBB 28 Pode tá chegando ela, tá bom tropinha? Então é uma personagem muito apelão aí que vai inativar né As habilidades ativas por 5 segundos Então já comenta aí se você gostou dessa habilidade É uma habilidade aí que vai ser de grande ajuda no Free Fire né, eu creio eu Porque é uma habilidade muito poderosa né tropinha Você atira, um tiro só, só baixa um tiro pra você neutralizar seu adversário Beleza? Outro personagem que pode tá chegando é o Shiva, tá bom? Ele tem uma habilidade aí chamada Dano Primitivo Que é ativa E com essa habilidade o personagem aí Shiva ele consome HP para aumentar o dano no nível máximo Tá bom? E no nível máximo aí ele tem a habilidade de transformar 30 pontos de vida E aumentar o dano em 20% por 5 segundos Então o Shiva aí rapaziada, ele perde um pouco de sua vida né Para dar mais dano Então o personagem aí muito apelão também Era para ter chegado há bastante tempo no Free Fire e a galera não trouxe esse personagem É um personagem aí né, é um viki, tipo um viki né rapaziada Então é um personagem muito top E como eu já falei para vocês né, ele vai consumir aí um pouco de vida E vai dar mais dano Então o personagem aí muito apelão também Esses dois personagens são muito apelão tropinha Então já comenta aí se você gostou né Qual desses dois personagens aí você gostou mais Beleza rapaziada? Então isso pode estar chegando na próxima atualização Tá bom? Outra coisa que pode estar chegando é essa pistola aí Tá bom? Aliás, uma pistola é um revolver né Pode estar chegando aí na próxima atualização do Free Fire Vale ressaltar rapaziada Que tudo aqui eu estou falando para vocês Aí não foi oficializado pela Garena Tá certo? São apenas aí especulações que pode estar chegando na próxima atualização do Free Fire Beleza rapaziada? Então essa aqui era uma pequena novidade que eu queria trazer para vocês né Isso pode estar chegando na próxima atualização Só a gente espera aí né Pelo servidor avançado Que a gente só vai poder saber mesmo Quando o servidor avançado for liberado Tá bom? Então se você gostou desse tipo de conteúdo Já deixa o like aqui no vídeo E já se inscreve se você gostou dessas novidades Beleza rapaziada? Então tamo junto É nóis E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal